Localizado no município de Boituva, São Paulo, o Anadantas Ranch é o Aras mais famoso do Brasil e sem dúvida um dos mais luxuosos e bem estruturados. Por lá, o proprietário Jonatas Dantas recebe e é sócio de muitos artistas famosos, como Tarcísio do Acordeon, Sorocaba, Wesley Safadão, Simone Mendes e seu marido Cacá Diniz, entre outros. Alguns desses artistas compraram cavalos milionários do Anadantas Ranch, já outros tiveram a sorte de ser presenteado. Jonatas Dantas é conhecido como o rei da vaquejada no Brasil. Isso porque primeiramente foi inaugurado o Parque de Vaquejada e Criatório do Anadantas há 30 anos atrás em Xerém, Rio de Janeiro. Uma referência do país quando se fala em vaquejada na região sudeste, promovendo o maior evento do Brasil, onde passaram os maiores artistas do país, como Leonardo, Sandy e Júnior, Ivete Sangalo, Mastruz Coleite, entre muitos outros. Inclusive, a novela América da Rede Globo foi gravada no Parque Anadantas de Xerém. Hoje, esse parque é muito utilizado em um projeto social grátis para crianças com síndrome de Dow, que fazem tratamento com os cavalos. Posteriormente, em 2007, foi criado o Anadantas Ranch em Boituva, interior de São Paulo, onde trabalha com criação de cavalos quarto de milha de velocidade, para corrida, vaquejada e tambor. Com isso, o rancho acabou se consagrando como um dos principais criatórios do país, com referência na produção de campeões. Durante anos, o Anadantas Ranch investe em pedigrees mundialmente consagrados e buscam, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, as melhores matrizes e garanhões de velocidade para fazer parte do plantel. São 61 hectares em Boituva, onde cria atualmente cerca de 250 animais. Possui potros que valem mais de um milhão de reais. Com infraestrutura completa e adequada, o Anadantas trabalha com transferência de embriões e alojamento de garanhões, além de promover leilões durante o ano, ofertando os melhores equinos, onde conseguem faturamentos que chegam a 10 milhões de reais por ano. O principal garanhão do Anadantas Ranch foi o Silver Wild, SLN, o famoso roxão, um animal consagrado que foi chave importante na história da vaquejada no país. Garanhão de peso nas pistas e campeão na reprodução. Foi líder das vaquejadas, ganhou muitos prêmios e caminhonetes nos circuitos e já fez Jonatas Dantas faturar muito dinheiro. O roxão foi o ponto de partida para a trajetória de sucesso do Anadantas, o início de tudo. Toda a história do roxão começou no Parque de Xerém, no ano de 2001. O Tordilho foi o primeiro cavalo a ter cotas de coberturas comercializadas a um milhão de reais. Possui mais de 1.600 filhos. Em 2021, o cavalo roxão morreu com 27 anos de idade, se transformando numa lenda do quarto de milha. Hoje, a venda dos filhos do roxão custa mais de 3 milhões de reais, filhos que fazem valer o boi em pista. O rebanho do Anadantas Ranch também conta com outros dois garanhões que estão entre os 20 maiores corredores do mundo, os 3-6 e o Separatiste, produtores de mais de 25 milhões de dólares. Um dos famosos que possuem parceria com Anadantas Ranch é a cantora Simone Mendes e seu marido Cacá Diniz. O casal investe na produção de cavalos da raça quarto de milha, onde possuem o Aras KS dentro do Anadantas. O rancho vendeu para Simone e Cacá o porto Jaguar Roxo, filho da lenda roxão, pela bagatela de 540 mil reais. Um mega investimento feitos pelo casal, mas que já faturaram 1 milhão e 600 mil reais, comercializando coberturas do Jaguar Roxo em leilão. O humorista Tiro Lipa é outro famoso que também possui um cavalo nas dependências do Aras Anadantas. Mas quem teve a sorte mesmo foi o cantor Tarsísio do Acordeon, que ganhou do proprietário Jônatas Dantas uma filha e um filho do cavalo roxão. A égua agora está ganhando dinheiro para o cantor nas pistas de vaquejada do Brasil, e o cavalo provavelmente está servindo de garanhão no Aras de Tarsísio. Natural de Uiraúna, sertão da Paraíba, Jônatas Dantas cresceu convivendo com cavalos na fazenda do seu pai, e desta base construiu o império que hoje agrega uma das principais casas da raça quarto de milha. Jônatas sempre foi um apaixonado pela raça e velocidade que o mundo equestre disponibiliza. Ele corria nas vaquejadas, mas ser competidor não bastou para suprir a energia que uma paixão dessa oferece. Em 1986, ele foi a um bolão de vaquejada em Xerém, Rio de Janeiro, onde comprou uma pequena área de 6 hectares, que tinha uma pista de vaquejada. Ali nasceu o projeto Ana Dantas. Foi lá que surgiram os grandes cavalos quarto de milha milionários, com investimentos nos melhores animais, a primeira casa do roxão. Mas, como já falei, dificilmente um apaixonado pela velocidade se contém de maneira fácil. Isso fez com que Jônatas Dantas fizesse mais um investimento, criando o Ana Dantas Ranch em Boituva, São Paulo. Nas vaquejadas, muitos aras e vaqueiros levam seus cavalos em caminhões com grandes estruturas, que servem também como casa. Pois é, o pioneiro desses caminhões de vaquejada foi Jônatas Dantas. Quando ele fez o projeto do cavalo roxão, montou um caminhão todo estruturado, com curral, foto do cavalo estampada e etc. Foi a primeira pessoa do Brasil a ter essa ideia. Em mais um quesito, Jônatas também foi o pioneiro em realizar leilões só de vaquejada no Brasil. Em 2001, ele fez o primeiro leilão de vaquejada do país. Foi ali o lançamento do projeto roxão. Além disso, o rei das vaquejadas é sócio majoritário do Jockey Club de Sorocaba, onde detém quase 50% do empreendimento. E não para por aí. Jônatas Dantas é o fundador da Associação Brasileira de Vaquejada, presidente do Clube do Vaqueiro do Ceará, presidente do Centro Ípico Oeste do Estado de São Paulo. Foi o idealizador da mobilização em Brasília, em prol aos esportes equestres. Para ele, o cavalo é o bem maior. E a união das modalidades equestres tem que ser plena para se ter resultados. Pois os esportes equestres são maiores do que a indústria automobilística, geram milhões de empregos e receita. Isso foi o que um simples nordestino fez. Mudou a história da vaquejada, do quarto de milha e ainda criou um dos maiores projetos sociais do Brasil, transformando a vida de milhares de crianças. E você, já sabia dessa estrutura toda do Anandantas Ranch? Impressionante, não é mesmo? Com certeza, um dos aras mais ricos do Brasil. Comente o que você achou. E se você gostou de ver o maior aras de vaquejada do Brasil, vai gostar de ver também a incrível frota de carretas de vaquejada do cantor Wesley Safadão, que conta com quartos, cozinha, área de lazer e muito mais. Uma verdadeira mansão sobre rodas. Então aperta nesse vídeo que está na tela e confira. Obrigado por assistir a esse vídeo e te vejo em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho